Por que você tá fazendo isso, caralho? Bom? OTAI! Filha da puta! Fica aí então! Botar a luz no soco... Não, 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 não! Não, sai, sai do mim! Sai! Sai! Ah, só pro portal abrir, né? SAI! PARA! Não, não tem munição! Eu ia tirar você! Passa, caralho! Passa! Meu Deus! Bota abrir! Caralho! Meu Deus! Que isso? Ai! Ai! Eu escapei aqui, hein! Espera, que? Vamos lá de baixo, velho! Nossa, eu tô safe agora, mano! Pô, espero que você esteja se fudendo aí, porque eu também tô... Eu tô de boa aqui, velho! Tô num lugar mó safe aqui! Mano, eu tô num lugar, tipo, muito longe, assim, do resto, tá ligado? Ai! Ai, caralho! Ai! AII Mano Fuuuuuuu Meu Deus O Mario vai vim atrás de você, véi Tô correndo para porra aqui, véi Pior que eu tô escutando bagulha dele véi Ah, eu preciso quebrar essa porra aqui, véi. Porra, essa parede é que? Parede não, esse vidro aqui, véi. Caralho, eu preciso de uma arma! Eu nunca ia pegar pokebola, meu Deus do céu. Eu sou um bicho do mato, véi. Bate! Deixa eu tacar o fake! Deixa eu tacar o fake! Deixa eu tacar o fake! Não soltei um! Deixa eu tacar o fake! Não, eu vou sair daqui! Vai aparecer aqui, a reina vai... Espera, ele tá no ping, tá no ping! Boa, caralho! Jogamos demais! Caralho! Coda, pong! Afanhado! Nossa senhora, me rolou muito Tá bom, seu fúrgico Tá bom, seu fúrgico Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Eu não posso Teleportar Eu boto aquela de gente numa estátua Assim AAAAAAAA Um barra todo Cara, defesa que eu briga Um barra todo Sai, cara Eu, hein Você que tá na minha frente, caralho Na faca Na faca Na faca AAAAAAAA AAAAAA 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 Que isso, eu não conheço, velho Bom? Bom Lugar estreito, não vem aqui, não Ai, minha estamina tá pouca Preciso comer alguma coisa Eita, é um lugar diferente aqui mesmo É, então Mas não vem aqui Eita, pô Não quero ir aí, não Ó Põe o jumpscare na minha cara aí Foda Tá só um pouquinho escuro É É Eu esqueço de ativar o flare Cede Oba Cê tem o flare É Cede, tem alguma coisa ali Calma aí, calma aí, calma aí Eu não tenho o flare Cede, tem alguma coisa ali CEDE Que porra é aquela, doida AAAAAA Essa é Ai que susto Esse Esse vídeo ali é bom, puta que pariu AAAAAAAA Que por que? Tchau Fica, mano, se eu pegar uma arma melhor, mano, essa porra aí Ai que susto Ai que susto Ai que susto Essa arma aí dá pouco dano, velho Ai que susto AAAAAAAA AAAAAAAA Começou o cu, vem aqui Para! Dá muito medo, sai! Ai! Nossa Senhora! Cara, você foi muito de brado agora, moleque! É que você é pequenininho, vai se fuder! Meu Deus! Quebra tudo essa porra! Eu te vi quebrando a porta ali! Você não faz ideia da cena que eu tive aqui agora, velho! Tô vivendo o vídeo! Com medo! AAAAAAAA AAAAAAAA OI! Você não me viu? Tiazinha que eu toco e tem asma, véi Ai! Olha, a luz ficou vermelha Deve ser algum tipo de cronômetro, véi Acho que a gente não pode demorar muito Calma, tem um negócio aqui, ó Pega o drift, véi Caralho, segura Poderia tá de errado, né? É, eu acho que tá de novo, sim Ah Esforou aí que não funciona Tá com um pequeno problema aí Tenho certeza que você é Uber mesmo? Eu juro você, eu sou um UBC Trabalho pra muito tempo, já Cinco anos já na carreira Tá bom, né? A gente sobe aqui, ó Tá bom, não é aqui não Confundi aqui, sim Perdão aí, que é a primeira vez que tô entrando nesse prédio aqui Pode tranquilo aí, mano Eu acho que Eu tenho uns macetes aqui pra dirigir, tá ligado? Acho que é aqui, mano Pode parar aí Não, sim, é o pergunso inteiro Não, 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 pode ficar tranquilo A gente acompanha aqui, mano Opa, é aqui, ó Aqui, sim Achei Calma aí 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 Obrigado.